Música Fala galera, aqui fala no Becozak, são o trailer mais um vídeo de Ars aqui no canal pra vocês Diretamente aqui no nosso série, Arkanunaki Insano, rapaz, é o seguinte Vídeo passado a gente domou o Rex de fogo, ele domou não, né, a gente puxou porque Falta de opção galera, não tem muito o que a gente fazer porque O conteúdo aqui da gente, tá bem escasso, tá acabando os bichos e não tá spawnando os que a gente precisa domar Então pra gente não ficar preso, sem poder fazer nada, eu tô summonando os bichão Pra gente ir completando as coleções pra vocês irem vendo como é que estão os dinossauros Até porque domar é um processo fácil aqui no Arkanunaki, então eu espero que vocês não se importem Hoje vamos fazer o Spino Bedas de fogo, vamos mostrar o poder dele e tudo mais Vou fazer a celinha dele aqui já Pra gente tá indo upar o menino Ok Quero upar o menino Beleza, tá na mão Pra que lado que eu saio, pra cá mesmo Cheat, gêmeos, summon A mania de botar aspas nunca sai Vamos ver qual vai ser o mais forte, se vai ser o Rex ou o Spino de fogo No vídeo passado a gente fez o Rex, hoje a gente vai fazer o Spino Vamos começar aqui com o dano inicial do Spino pra ver 3 milhões e 200, o Rex estava batendo 4, só que tem um porém Agora veremos esse dano Cadê um Dodô, pra mim testar agora Ali o Dodôzinho ali, ó, a vítima Tá, ah, ah, o buff de água não tá funcionando pra nada mesmo Realmente Não tá alterando o dano que a gente dá É, o Rex estava dando 4 milhões Mas é o seguinte, a gente tem que ver o resultado final Devemos deixar o Spino com 4 milhões de vida 250 de speed 10 milhões de vida, quer dizer Perdão Já vou aumentar o dano pra gente poder upar mais hardcore em mente Vem aqui Rapaz, tô matando é tudo Sem olhar A espécie Só tô passando dona dentada Desviei do dragão sem querer desviar Que? Ah, pô, achei que ia subir Deu uma rampada no halfpipe aqui agora Que Pô, achei que ia subir Tem ali, olha ali, velho Pô, a miséria toda E aí, Tigrovski Ai Como você é agressivo, cara O que é que eu faço? Vou chamar o do Rex, né? Queria não, mas Queria não, mas Fazer o que, né? Tive que fazer um churrasquinho aqui Meu Deus! Essa é a direção Onde eu vim parar Que isso? Ai, meu Deus do céu Como é que eu faço pra subir ali? Sobe, pelo amor de Deus Isso Cheguei Que doideira Oh, quebrou a perna aí? Vambora, vambora O espino some dentro da terra, galera Vambora E aí, negado Tô chegando Tô chegando Ai, ai É, temos que aumentar a vida 10 milhões de vida Que é o combinado E agora vamos aumentar o melee Bilhões, né, mano? Bilhões Já está longe Tô pensando Onde a gente vai se jogar Aqui nessa história Queria não tomar muito dano Pô, cara Me ajuda Só um pouquinho Ele vai se jogar lá embaixo, galera Ó Eu já era previsto Eu também vou junto Me leva junto Ei, espino Olha quem tá aqui O Raffos Menino Não acredito Caraca Você fez uma curva? E aí, espino Tá bem? Machucou a pata? Nossa Olha o que tava vindo Bater na gente, cara A gente ia dormir de novo Acabamos de acordar Pô Fazer o limpo aqui Sem Prescendentes Ruffezinho de água ativo A gente tava batendo 800 milhões de danos Com o Rex No boss Bateu um bilhão Não sei porquê Não sei se o de fogo Tem vantagem contra o boss Sei que tava um bilhão Passar direto Fingir que nem vi Fingir que nem viu Estamos batendo 410 Ainda falta bastante level Tô mudando a rota Galera Oh Tão o Rex maluco Me agredindo aí Tô te evitando Estou querendo poupar A sua vida Estou poupando A sua vida Sai de perto de mim Por o seu bem Oh meu Deus do céu Eles insistem Caraca Tá batendo a mesma coisa Galera Só que também Ele já tá quase Levar o máximo Não vai ocupar Muita coisa não Sai daqui Não quero te matar Não Estou poupando A sua vida Você irá Fazer parte De um futuro projeto Rapaz Só com um esquina Olha lá Nossa Agora eu me sinto Ofendido Me sinto ofendido Vou ter que enfrentar Fui desafiado Aqui por dois Ao mesmo tempo Fui desafiado Então Não posso correr Primeiro já foi Agora é você Rapaz Já precisa aprender A me desafiar Vocês tão maluco? Galera O espino tá mais forte Do Rex Eu já vou Lhe afirmar Isso Isso porque Ele não tá Ficando em pé Se ele Ficasse em pé Aí você Ia ver O tamanho Do problema Olha isso Cara Eu vou bater No ar daqui Só pra gente Fazer um teste Ó Esse é você mesmo Negócio seguinte Preciso ir pra casa Agora Não Não Casa Corre Meu Deus do céu Bec Me tira daqui Galera Negócio é perigoso Cara Dá pra brincar Com esses caras não Você começa a pelar Nossa Não cabem os bichos É tanto bicho Que não cabem Nessa base Desse tamanho Vocês lembram Que era a base E agora a gente Estendeu e não tá cabendo Cara Que doideira Galera O seguinte O vídeo vai ficar Menorzinho Porque vocês sabem Agora a gente tá No fimzinho da série Estamos mostrando Só os bichos finais Pra estar finalizando Aqui A nossa série do Anunag Pra tá iniciando Uma próxima Galera pediu Acho que Arquiparados Né E Não sei Teremos duas séries novas Porque a Extinction Também tá próxima Não tá próxima do fim não Mas vamos ver Arquiparados e alguma outra Se a gente for fazer Também queríamos fazer Um videozinho De play agindo Num padrão diferente Galera Então galera É isso aí Deixa o seu like Se não for Se inscreva Valeu Falou E é nóis Tchau 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 Tchau